Nelson viu que a live fica bem melhor quando só tem os 300 Anciões. Quando só tem os 300 Anciões fica muito melhor. O que tava é impossível. Mas conseguimos expulsar todos aqueles nerds filhos da puta. Poderia fazer um agradecimento aos Lordes Anciões. Os Lordes Anciões vão expulsar vocês a paulada. A paulada pra não dizer aquilo que vocês sabem. Que eu não vou falar aqui pra não...